Demorei muito pra te encontrar Agora eu quero só você Meu jeito todo especial de ser Fico louco com você Te abraço, sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Meu pensamento voa de encontro teu Será que é sonho meu? Estava cansado de me preocupar Tantas vezes eu dancei E tantas vezes que eu só fiquei Chorei, chorei Agora eu quero fundo a emoção Mexer teu coração Salta com você E aí E aí E aí E aí O que é isso?